Você tem algum projeto ou já alguém em mente que faça discursos de romantizar coisas que são... Ou situações extremamente erradas em mente pra você criticar? Não vou... A próxima música, a letra tá pronta, inclusive. É um assunto muito delicado e polêmico. Não é aquilo que eu falei. Não. A segunda música é, tipo assim, eu posso adiantar. A letra tá pronta, ela tem que ser só lapidada. O beat já tá em produção e eu vou bater na cara da censura que tá acontecendo no Brasil. Eu vou entrar em defesa do Léo Lins, da Pipoquinha, porque pra mim a censura é uma parada ridícula. Então, tipo assim, é nisso que eu vou entrar. E, de novo, expressando a minha opinião através da arte. Mas pra isso você não tem como atacar só uma pessoa. Você vai ter que atacar político, você vai ter que atacar muita gente. Eu vou atacar um sistema. Você vai ter que atacar muita gente que tá por trás e tá criando um sistema. Ele é o novo... E eu tô nascendo. Graças a Deus eu sou protegido pela primeira emenda da Constituição Americana, que é o freedom. Exato, é isso que eu ia falar. O tropa de elite acabou, né, pelas ameaças que eles sofreram lá no Brasil. Pô, é um pouco difícil, né, de ameaçar o Manzioni aqui nos Estados Unidos. Fiz! Tchau!